Olá pessoal, a professora Aline é aqui. Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês poderem realizar a atividade proposta na aula anterior. Primeiro, dá uma olhadinha aqui no cantinho, que tem a foto dos dois locais onde vocês têm que completar. Antes de fazer isso, eu quero te ajudar. Então, você pode achar o nome dessas frutas no dicionário, você pode pesquisar na internet, você pode perguntar para algum conhecido que saiba, existem também os dicionários online, você pode dar uma pesquisada, no seu próprio celular, um aplicativo de dicionário. Então, tem vários lugares onde você pode fazer essa pesquisa. Mas o mais preocupante, que talvez você esteja preocupado, é em saber onde você vai arrumar os preços desses alimentos. Tem uma dica. Se você tiver avô ou avó ou alguma pessoa que ainda faça feira, você pode perguntar para essa pessoa. Provavelmente ela sabe de cor os valores desses alimentos. Se você não souber, você pode pesquisar no Google ou no encarte do supermercado. Você pode buscar ou pedir para alguém trazer para você. Melhor ainda vai ser se você puder ir até o supermercado para dar uma voltinha e ver você mesmo qual é o valor desses alimentos. Se você já descobriu o nome das frutas, o preço dessas frutas, eu vou te ajudar a corrigir. Nós não temos um preço certo para essa atividade. O que importa é você se disponibilizar a buscar essa informação. Mas o que a gente pode corrigir são os nomes das frutas que aparecem ali. Na primeira imagem, dá uma olhadinha lá. Nós temos as três primeiras frutas, que já tem o nome. E os próximos espacinhos, você vai poder completar com... Apple. Você conseguiu perceber que era uma Apple? O próximo... O próximo... Grape. Watermelon. And banana. As quatro frutas que faltavam no primeiro exercício. No segundo, você pode perceber que ficaram separados por... Fruits and vegetables. E o segundo, são os nomes dos vegetables que estão faltando. De novo, o preço não tem como ser corrigido. Mas as palavras têm. Então, dá uma olhadinha lá na sua foto. Você vai poder completar com... Broccoli. Lettuce. Beet. E aí, você achou que foi fácil ou foi difícil fazer essa atividade? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e vejam ainda o supermercado com outros olhos a partir de agora. Tenham uma boa semana e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.